Um grave acidente ocorrido com um motorista que teve também aí, aconteceu no município de Bom Jesus das Selvas. Olha, mais um caso de acidente acontecendo aqui no estado do Ceará. Desta feita, o Francisco Mácio Ferreira do Nascimento, conhecido, aí a foto do Francisco Mácio, conhecido carinhosamente como Usã, era morador da Vila São José, no município de Bom Jesus das Selvas. Ele também foi morador, né, ali da região de Buritikupur, muito conhecido na região, e ele sofreu um acidente. Sam dirigia um caminhão caçamba de Bom Jesus das Selvas e, infelizmente, ele veio a cair nessa ribanceira. Nós temos um vídeo, Ricardo? Muito bem, solta o vídeo aí desse acidente que aconteceu com Usã. Acidente agora é aqui, perto da Lagoa das Cachorras, a van voou da caçamba, saiu daqui, passou nesse trecho aqui, voou por cima aqui e caiu lá embaixo da caçamba. Bom, então vocês viram aí um pequeno vídeo, né, que foi produzido pelos populares que ali estiveram. Também vários motoristas, durante o acidente, pararam para descer e verificar, né, a situação do que estava acontecendo, né, que estava acontecendo, como mencionamos, o motorista, ele dirigia um caminhão caçamba e desceu uma ribanceira. De acordo com informações, o acidente ocorreu em um trecho muito conhecido, chamado Lagoa das Cachorras. O caminhão saiu da pista e tombou em uma ribanceira ao lado da rodovia. Outros motoristas que ali estiveram também pararam os veículos para tentar socorrer o motorista. Lamentavelmente, ele já se encontrava sem vida ali no interior do veículo. O vídeo que vocês viram aí, né, o rapaz, ele apresenta o trajeto em que o caminhão caçamba desceu. Ele sai da rodovia, ele sai do asfalto, ele desce aí onde os homens vão passando, né, o cara está apontando com o dedo e para no finalzinho, lá embaixo, na ribanceira. E, lamentavelmente, o motorista do caminhão não resistiu e veio a óbito. A causa da perda do controle do veículo, fazendo-o descer a esta ribanceira. Na ocasião, o motorista, o Francisco Mácio, conhecido como Sam, perdeu a vida e não conseguiu o controle da direção. Certamente, o inquérito aberto para investigar as causas, trará as informações precisas sobre o que aconteceu que fez com que o motorista perdesse o controle e descesse a ribanceira, perdendo a sua vida neste grave acidente. Neste grave acidente.